Eu estou aqui na companhia de Fred e Marim, que depois de noite memoraram a Sinatra. Como você sentiu a emoção do clube em relação a você atual? Eu acho que essa é a melhor parte, né? Quando você encontra as pessoas e elas falam que gostaram do show, que sejam emocionadas, que se lembraram de momentos da vida. E eu acredito que o show, o repertório de Sinatra, traga essa memória de um momento da vida, que é a trilha sonora de um grande romance ou de uma grande separação. Então é muito bom ver as pessoas saindo aqui emocionadas, felizes, com belas lembranças. Isso é muito belo, não só a sua vida que foi se misturando com essa trajetória, como a sua família, seus filhos, que se tornaram apaixonados por Sinatra. Também. É uma geração dos meus filhos agora, que ouvem Sinatra com o mesmo amor que eu ouço. Então o Sinatra é trilha da nossa vida, de certa maneira. Eu fico muito feliz de ter Sinatra com o trilha, porque são grandes orquestrações, lindas letras, e as crianças adoram. Adoram. Imagina a dificuldade de escolher esse repertório, apesar de tanto sucesso. É muito difícil, porque tem muito sucesso. Mas é um repertório que visibilita também ser renovado de tempo em tempo, com outros sucessos, certo? Mas é um repertório lindo e as pessoas curtem muito. Muito obrigado. Sucesso na trajetória sempre. Beijo.